Olá, o Pauta Aberta está no ar, terça-feira, 9 de junho. Veja o que é destaque no programa de hoje. Hoje é o dia da imunização. A data reforça a importância de manter a caderneta de vacinas em dia. Projeto libera auxílio emergencial aos trabalhadores do setor cultural. Decreto regulamenta a política reversa no descarte de medicamentos. Veja também, o uso de máscaras agora é obrigatório em todo o país. Pesquisa e estuda a eficácia no transplante de plasma no tratamento de pacientes com Covid-19. E ainda, emagrecer depois dos 40 é possível. Obrigada pela sua companhia. Vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. As belezas e as histórias de Minas Gerais. Os casarios e as belas igrejas centenárias com ouro em seus altares. O sábado, terceiro episódio do documentário O Minas Gerais. Um roteiro de mais de 4 mil quilômetros sobre a história, a religião, as obras do escultor Aleijadinho. Curiosidades como o Santuário do Caraça, construído em 1703. O Colégio do Santuário do Caraça foi o mais conceituado do país, formando grandes personalidades, inclusive dois presidentes do Brasil. Uma viagem de turismo e religiosidade pelas cidades de Congonhas e Catas Altas. Minas Gerais, quem te conhece, não esquece jamais. Oh, Minas Gerais. Em 2021, vamos viver juntos uma profunda experiência de fé. No nono retiro, evangelizar é preciso. Deus pode fazer um milagre na tua vida. E a Liber Mundo Peregrinos garante a você. Uma viagem inesquecível a Curitiba. Participe do retiro. Visite a rádio e a TV Evangelizar. Conheça pontos turísticos. E experimente a gastronomia da região. Garanta já sua vaga com a Liber Mundo. O que é vida para você? Compartilhe com o outro. Mãos que evangelizam. Mãos que oram. Que confortam. Mãos que protegem. E neste momento, precisamos proteger nossas mãos. Com cuidados básicos, mas essenciais. Sabemos que para muitos, este é um momento difícil. E por isso, a obra evangelizar é preciso. Com o apoio dos associados. Leva esperança e proteção a quem mais precisa. Juntos, levamos para equipes de saúde, 9 mil litros de álcool em gel. Com este material, garantimos que o atendimento possa continuar com segurança para centenas de famílias de Curitiba e região metropolitana. Graças a sua contribuição, nós conseguimos proteger aqueles que tanto precisam de cuidados em tempos tão difíceis. Você faz sua doação e juntos, exercitamos a solidariedade. Estamos de volta com o programa Pauta Aberta. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência. E hoje, dia 9 de junho, é comemorado o dia da imunização. A data vale para reforçar a importância da vacinação para nos proteger contra várias doenças. Acompanhe. Mais do que um gesto de amor, vacinar é uma questão de responsabilidade. Até os três primeiros meses de vida, as crianças não têm um sistema imunológico formado e são facilmente afetadas por vírus e doenças. Por isso, a vacina é indispensável. A gente tem as vacinas mais concentradas no primeiro ano de vida. E isso justamente acontece porque até os três meses de idade, a única imunidade que as crianças têm é a imunidade que passa pela placenta durante a gestação e através do leite materno. Evitar de sair com as crianças em lugares fechados, o contato com pessoas doentes, às vezes uma simples gripe em uma criança muito pequenininha pode fazer doença grave. Sandrine é mãe de dois filhos. A preocupação com as vacinas ganha atenção especial na casa dela. Eu criei o hábito de, pelo menos uma vez por mês, passar uma geral nas cadernetas de vacinação. Então, pelo menos uma vez por mês, eu dou uma olhadinha em tudo. O que tem de vacina, o que tem de consulta. Então, é tudo organizadinho. Até 2016, o sarampo havia sido banido das Américas. O fato de algumas doenças estarem erradicadas não significa que a população esteja completamente livre de um novo risco. Por isso, manter o calendário em dia ajuda na prevenção. Sempre que a gente tem medidas de prevenção de saúde, são muito mais benéficas para a pessoa, para o indivíduo, como socialmente mesmo, em questão de custo de saúde e tudo mais. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde no segundo semestre de 2017, apontam que a taxa de imunização é a mais baixa dos últimos 12 anos. O baixo índice de vacinação contra a poliomielite, a paralisia infantil, é preocupante. Segundo o Ministério da Saúde, existe o risco de retorno da doença, como está acontecendo agora com o sarampo. A história de Carmen serve de exemplo para o alerta. Ela não foi vacinada quando deveria e acabou contraindo a doença aos cinco meses de vida. Naquela época, a vacina não chegava até no interior do Paraná. Entendi. Sabe? Então, era nas cidades grandes que tinha a vacina, né? Vacinar é prevenir. A agulha pode assustar, mas os benefícios da picadinha ou das famosas gotinhas são recompensadores. Se a gente tem a possibilidade de prevenir algumas doenças, que já tem vários estudos, a gente tem que fazer isso. É obrigação dos pais fazer isso. Dar a vacina, deixar a vacina em dia dos filhos. Todo mundo tem que se conscientizar que isso é importante para a saúde, para a vida, para as crianças, para todo mundo no final. Aos pais e responsáveis pelas crianças, fica o recado de quem sabe o que diz. Vamos vacinar seus filhos? Porque a dificuldade de um cadeirante é enorme. É ônibus, é para andar nas ruas, né? E cada criança que teve poliomielite na época que eu tive, foi muita dificuldade. Agora a gente falar de economia. A Associação dos Fabricantes de Veículos divulgou um balanço do mês de maio e apontou uma queda na produção. As concessionárias se abriram hoje, num expediente limitado de quatro horas por dia. Mas apesar desse sinal de retomada dos negócios, a indústria automotiva já caminha para o pior trimestre da história. A produção caiu 84% na comparação com maio de 2019, apenas 43 mil unidades produzidas. Nas exportações, um tombo ainda maior. Os embarques para fora somaram 3.900 veículos, um recuo de mais de 90% frente ao mesmo período do ano passado. Maio foi também o pior mês para as vendas desde 1992. Apenas 62 mil unidades foram comercializadas no mês passado. Na prática, é como se o setor tivesse perdido dois meses de vendas por conta da pandemia. E as fábricas ainda têm 100 dias de estoques. Com isso, o setor revisou a projeção de vendas para 2020. A previsão, que era de um crescimento de mais de 9%, agora é de queda de 40%. Em contrapartida, o porto de Paranaguá, aqui no Paraná, retomou a exportação de veículos. As exportações de veículos estão em alta nos portos do estado, com a retomada da produção da Renault e da Volkswagen, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, e no atendimento da demanda internacional que estava represada pela pandemia da Covid-19. O porto de Paranaguá receberá nas próximas semanas seis navios para o embarque dos automóveis produzidos no estado. Foram quase dois meses sem movimentações de automóveis no porto de Paranaguá. O retorno das atividades acontece com todo o cuidado e segurança para os trabalhadores das fábricas e também aos portuários. E agora nós vamos falar de um projeto que foi aprovado no Senado Federal, que destina o auxílio emergencial do governo, aquela quantia de R$ 600,00, aos trabalhadores do setor cultural. Este setor, que é um dos mais afetados nessa época de pandemia, e segundo os especialistas, este mesmo setor será o que vai demorar mais tempo para se recuperar. O projeto destina R$ 3 bilhões para a cultura. Os trabalhadores, sejam eles artistas, produtores ou ainda os técnicos que trabalham no setor, serão beneficiados. Eles terão o direito de receber o auxílio emergencial de R$ 600,00 por três meses. A ajuda chega no momento em que a maioria dos profissionais da área estão parados e com a principal fonte de renda comprometida. Espaços culturais também serão socorridos, recebendo um benefício que pode variar de R$ 3 até R$ 10 mil. O impacto da pandemia sobre o setor cultural é severo, com perda substantiva de renda em razão da paralisação das atividades diante do protocolo sanitário. Portanto, as ações previstas nesse projeto de lei têm caráter emergencial e requerem implementação imediata sob pena de aprofundamento dos efeitos econômicos e sociais da crise sanitária sobre o setor de cultura, responsável por parcela do PIB e dos empregos no Brasil. No trimestre concluído em abril de 2020, o Brasil perdeu cerca de 5 milhões de ocupações, sendo a PNAD IBGE, segundo a PNAD IBGE, é crucial que o poder público haja com celeridade, evitando a piora da crise. A execução por meio de crédito extraordinário não é contabilizada no teto de gasto, não exigendo qualquer tipo de cancelamento de despesas relacionadas à cultura ou à outra área. Nesse sentido, repito, senhor líder do governo do Congresso, nós vamos trabalhar, evidentemente, com superávit e não com dinheiro eventualmente já empeado para outras ações do setor de cultura. E você sabe o que fazer com aqueles medicamentos vencidos, com aquelas sobras que você tem em casa? Uma política reversa dará o destino correto. Veja como funciona. As constantes crises de alergia obrigam a Ana Paula a comprar sempre diferentes medicamentos, mas a cada compra, um pouco acaba sobrando. Ela conta que guarda em casa o que sobra, porque não sabe o que fazer com o material. Eu realmente não sei onde eu tenho que descartar ele, e eu acabo descartando no lixo mesmo, porque eu não peço informação. E você, sabe como descartar as sobras ou os medicamentos vencidos? Nesta sexta-feira, por meio de um decreto, o presidente Jair Bolsonaro regulamentou como deve funcionar esse fluxo por meio da política reversa de medicamentos. As drogarias ofereceriam um espaço nas lojas para que o consumidor final fizesse o descarte desse medicamento, e as distribuidoras de medicamentos ficariam com a incumbência de recolher esse material nas drogarias e dar o descarte final. Ou eles vão incinerar, ou eles vão devolver esse material para os laboratórios. 120 milhões de brasileiros serão inicialmente atingidos pela medida em todos os estados. Os custos do descarte serão divididos pela cadeia farmacêutica. A nova política deve contribuir para o destino dos resíduos sólidos no Brasil. Todo o setor está de acordo, todos se mobilizaram. Eu tenho a impressão que esta é uma conquista sobre a ótica de meio ambiente sem precedência. Quem nunca recebeu um telefonema de um número desconhecido naquele momento indesejado, não é mesmo? E os assuntos são dos mais variados possíveis. Desde vendas de pacote de internet a linhas de financiamento de crédito. Mas você sabia que você pode cadastrar o seu número para você não receber mais essas ligações indesejadas? Se não, acompanhe na reportagem. O telefone toca e você pensa que é uma ligação importante, mas não é. Chamadas insistentes de empresas de telemarketing ou de cobrança têm tirado a paciência de muita gente. A Dayana até já se acostumou. São muitas ligações todos os dias e o pior, em horários inconvenientes. Já chegou uma vez que recebi 150 ligações no dia de uma empresa de telefonia e internet me cobrando para um serviço que eu nunca tive. Então eles mandam um acordo, mandam um boleto. O jeito que ela encontrou para evitar o incômodo foi bloquear os números indesejados. Mas quando o assunto é tomar alguma outra providência... Não, eu não procurei porque eu vejo assim, uma dor de cabeça a mais sem necessidade, né? Fico naquela expectativa. Se eles colocarem meu nome em alguma restrição financeira, SPC Serasa, aí sim eu vou procurar, sim. Mas por enquanto não. O número de queixas contra ligações abusivas aumentou 65% desde 2017. Mas o que fazer quando as empresas passam do limite? De acordo com essa advogada especialista em direito do consumidor, a forma de proceder depende do tipo de ligação recebida. Quando as ligações são telemarketing, existe um cadastro que você pode fazer no próprio site do PROCON, né? Que é um cadastro de bloqueio. Você coloca teu telefone lá. É bem facinho, você pode acessar pela internet. Quem não tiver acesso, você pode ir até pessoalmente no PROCON e requerer para fazer esse tipo de bloqueio. Você coloca teu RG, teu CPF, o número do teu telefone e pede para não ser mais perturbado por essas ligações de telemarketing. Eles têm até 30 dias para acessar qualquer tipo de ligação. Não cessando, mesmo assim, você pode voltar no PROCON e requerer para que esse cadastro realmente funcione. Aí o próprio PROCON já toma as medidas cabíveis ali para que isso cesse, né? A outra situação são as cobranças indevidas, né? Então, assim, todas as ligações, SMS, mensagem, hoje em dia até o WhatsApp que as empresas mandam para cobrar você por uma dívida que exista, que não exista, ou que seja de outra pessoa, de uma terceira pessoa, são indevidas sim. No caso da cobrança, somente é permitida uma notificação dos órgãos responsáveis. Ligações e mensagens são ilegais. O correto, no máximo, seriam aquelas cartinhas de notificação de dívida, que chegam pelo correio, né? Que são uma prévia para uma posterior negativação ou algo nesse sentido. Agora, qualquer tipo de ligação, de mensagem, de e-mail, de WhatsApp, que de certa maneira repreenda a pessoa, que, por exemplo, alguém possa ver no meu celular, que seja constrangedor, já é ilegal. Já passa a ser abusivo, já passa a gerar um dano para o consumidor. Mesmo sendo ilegal, as empresas continuam com essa prática porque poucas pessoas procuram seus direitos. E ao contrário do que a Dayana pensa, o processo é muito simples. Para a empresa é muito mais fácil ela continuar cobrando porque ela vai ganhar muito mais com isso do que restringir as ligações, ah, op, não vou mais fazer. É muito mais lucroso para ela, muito mais lucrativo para ela continuar com essas cobranças porque os consumidores realmente pagam para não serem perturbados. E a gente continua falando dos seus direitos, mas agora de uma lei que virou lei mesmo. Agora, o uso de máscaras em locais públicos e privados é obrigatório. E quem desrespeitar pode ser punido por isso. O projeto aprovado obriga o uso de máscaras de proteção em locais públicos e privados enquanto durar a pandemia da Covid-19. Quem descumprir a obrigação vai ser multado. Os valores das multas serão definidos pelos estados e municípios. O poder público deve fornecer às máscaras as populações vulneráveis economicamente. Em nenhuma hipótese, essas pessoas serão multadas. O estudo divulgado amplamente desde domingo à noite e depois repercussões durante toda a semana, a revista The Lancet traz a informação, e eu acho que é a base desse processo, desse projeto, de que o índice de contaminação com o uso de máscaras reduz-se de 17% para 3%, independente do tipo de máscara. Esse estudo é considerado o mais completo divulgado desde o início da pandemia em termos de medidas profiláticas para a doença Covid-19. E é resultado do trabalho de pesquisadores de 16 países. Jovens brasileiros são promessas quando o assunto é ciências. Nós vamos conhecer agora um programa que visa justamente isso, estimular a participação destes jovens em projetos científicos. Vamos ver? Estimular os jovens do ensino básico a se envolverem desde cedo com projetos científicos é a missão do Ciência na Escola, criado pelo MCTIC em 2019. O programa envolve todas as regiões do país em quatro grandes ações, divididas com foco em projetos para entidades de ensino, para alunos e para professores. É realmente pensar a ciência que se faz com método. A questão do método científico é uma base para o programa e, sobretudo, o conhecido conceito mão na massa, que realmente atua por investigação científica, que trabalha na prática com as crianças, com os jovens, experimentando o método científico. Uma das ações do Ciência na Escola é a realização da Olimpíada Nacional de Ciências, que se difere das demais Olimpíadas escolares por ser transversal e abordar desde química e matemática até ensinamentos de história. Há uma mobilização de toda a escola, às vezes até do município, se o município é pequeno e tem alunos que vão ali se destacando, traz um entusiasmo novo, uma dinâmica nova que contribui para o aprendizado todo do ensino de ciência. Ao todo, o Ciência na Escola vai realizar 19 ações envolvendo entidades e quase mil propostas específicas para pesquisadores e professores. São cerca de 130 milhões de reais de investimentos do Estado brasileiro. Sobretudo, este programa tem um olhar social importantíssimo, porque ele está voltado para as escolas públicas. Então, as ações estão acontecendo, sobretudo na rede pública de ensino municipal e estadual, para que oportunidades sejam dadas para a nossa juventude. O que nós queremos é realmente promover um compartilhamento, uma multiplicação e uma ideia de rede que a gente junto pode potencializar o que tem melhor no país. E o que tem melhor no país realmente são as pessoas, são os cientistas, são as pessoas que estão nas instituições, são os professores que estão ali na educação básica. Outra ação já tradicional para mobilizar a população, em especial os jovens, para atividades científicas e tecnológicas, é a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que está prevista para ocorrer em outubro deste ano. São 5 milhões de reais para financiar projetos como exposições, seminários, oficinas, mostras e feiras de ciências. A Semana Nacional, ela acontece desde 2004. E o objetivo principal da semana é popularizar a ciência em nível nacional. Nós podemos ver no edital da Semana Nacional, que tem inúmeras possibilidades. E em 2020, nós estamos com o tema Inteligência Artificial. Inteligência Artificial, ele abrange todas as nossas, todas as áreas. Os editais, eles estão abertos, os professores podem fazer as inscrições, professores de rede municipal, estadual, federal, e sempre acompanhados de seus alunos. E fique ligado, podem participar todas as escolas públicas e privadas do ensino fundamental ao ensino médio, institutos de ensino e universidades de todo o país. Sucesso, então, para os jovens cientistas. E o Hemocentro da cidade de Ribeirão Preto, que fica no interior de São Paulo, está recebendo a doação de plasma de pessoas que já contraíram a Covid-19 e estão recuperadas. Isso tudo faz parte de um projeto, de um estudo, para ver a eficácia se o transplante de plasma em pessoas que estão com sintomas graves da Covid-19 se recuperam de uma forma melhor. Você já deve ter ouvido falar que o mundo já passou por várias guerras, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que aconteceram no século passado e acabaram matando milhões de pessoas. Mas, há alguns meses, todos nós começamos a enfrentar uma nova guerra, que também já se tornou mundial e que também já matou milhares de pessoas no mundo inteiro. A Guerra Contra a Covid-19 Meu nome é Guilherme e eu sou um cientista. E hoje eu vou contar para você como é que um grupo de também cientistas da USP, a Universidade de São Paulo, tem trabalhado diariamente para salvar a vida de muitas pessoas no meio dessa pandemia. Mas antes, vamos entender melhor como toda essa guerra funciona. Basicamente, em uma guerra, o país envia um exército para atacar um outro país inimigo, certo? E aí, então, o país que está sendo atacado convoca todo o seu exército para se defender. Só que, nesse caso, o exército inimigo é o novo coronavírus. E o país sendo atacado é o nosso corpo. E o interessante é que o nosso corpo também conta com um grande exército de defesa contra invasores, formado por soldados chamados de anticorpos. Só que para que esses anticorpos sejam eficientes, eles precisam primeiro reconhecer o inimigo. E é aqui que mora um dos principais problemas nessa guerra. O novo coronavírus, exatamente por ser novo para o nosso corpo, não é reconhecido tão rapidamente pelo nosso sistema imune. E aí, demora um tempo para que as nossas células produzam anticorpos específicos que consigam reconhecer o vírus rapidamente e destruí-lo. Bom, quando conseguimos produzir esses anticorpos contra o vírus antes dele se espalhar muito, o vírus perde a guerra. A pessoa é curada e melhor ainda. Esses novos anticorpos que reconhecem o vírus ficam lá, no nosso sangue, preparados para combater qualquer novo ataque. Só que, infelizmente, pode ser que não dê tempo de produzir o bastante desse exército antes que o vírus se espalhe pelo corpo. E aí, quem vence a guerra é a Covid, levando as pessoas à morte. Mas a boa notícia é que existe uma arma que talvez seja mais poderosa para vencer qualquer inimigo em uma guerra. A ciência. Um grupo de cientistas da USP, em parceria com outros pesquisadores, está realizando um estudo sobre um novo tratamento para a Covid-19. A brilhante ideia dos cientistas é retirar os anticorpos das pessoas que já estão curadas da Covid-19 e colocar esses soldados no corpo de pessoas que ainda estão com a doença. Seria mais ou menos o que acontece numa guerra tradicional quando um país que está sendo atacado recebe o apoio do exército de um outro país aliado que já batalhou com o inimigo anteriormente e então conhece esse inimigo. No caso, esses anticorpos que já reconhecem o vírus poderão ajudar as pessoas que ainda estão doentes a vencer a Covid-19 e a serem curadas. Mas você também pode ajudá-los nesse combate. Caso você já tenha sido infectado pelo novo coronavírus e esteja curado, você pode se candidatar para participar do estudo e doar o seu sangue com o seu exército de anticorpos para as outras pessoas. Agora, caso você não tenha sido infectado, você também pode ajudar muito. É só você ficar na sua casa. Porque mesmo com as armas incríveis da ciência contra o novo coronavírus, a melhor forma de vencer uma guerra ainda é evitar que ela aconteça. Emagrecer nem sempre é uma tarefa fácil e depois dos 40 anos a missão parece impossível, mas isso tem uma explicação. Vamos ver? A idade chega e o corpo sente. A Josiane observou que o peso aumentou depois dos 40 anos. Cada vez, parece cada ano mais difícil. E a gente vai ganhando uns quiminhos e já vai ficando mais, até mais difícil para fazer as coisas. O que a Josiane sentiu tem explicação. De acordo com essa médica, as mudanças hormonais interferem no metabolismo. A partir dos 30 anos, a gente começa a ter uma diminuição na nossa quantidade de hormônios. A gente consegue observar isso. Fez 30, já começa a vir aquela dificuldade na hora do emagrecimento. Com 40, 40 e poucos anos, é o momento em que a mulher começa a entrar na menopausa. Ou seja, uma parada mais importante ainda dos hormônios. Eles são extremamente importantes para a saúde da nossa pele, do cabelo, para a vitalidade, para a libido, para o emagrecimento, para o metabolismo do corpo como um todo. O problema é que o excesso de peso traz muitos riscos para a saúde. As doenças crônicas, no geral, elas acontecem 80, 90% pelos nossos hábitos de vida. Então, aquilo que a gente faz determina o que a gente vai ter no futuro. A genética, ela tem um papel, mas é um papel cada vez menor que vem se descobrindo com as pesquisas. Então, cuidar dessa parte também tem um reflexo bem importante na questão da saúde, evitando todas essas doenças crônicas. E o que preocupa é que mais da metade da população brasileira está acima do peso. Uma alimentação equilibrada é a chave para baixar esses índices. Sempre tenha, tá, uma fonte de fibra. Então, ela pode ser fruta, pode ser um psyllium, pode ser uma aveia, tá. Tenha também uma fonte proteica, ovos, carnes, queijo, leite, iogurte derivados. E também carboidrato em quantidade adequada. Nem todo carboidrato, não. Eu digo que ele é essencial para o funcionamento do sistema imunológico e também é responsável por 70% do suprimento de energia cerebral. Na questão de hidratação, tá, a gente pode contemplar todos. Águas, chá, café, suco. Conselhos que a Josiane seguiu à risca. Aí você já começa a mudar a sua alimentação, você já vê que você já começa a ter mais ritmo para as coisas. Mas só uma boa alimentação não é suficiente. Praticar uma atividade física é essencial para manter a saúde em dia. E não precisa ser algo complicado, não. O importante é não ficar parado. O ideal é que você procure um profissional habilitado de educação física para orientar você. Mas o mais importante é que você tenha prazer. O tempo que você tiver, o esporte que você quiser, se mexa, tá. pra que isso aumente o seu gasto energético, pra que isso faça uma liberação hormonal e ajude você nesse processo de emagrecimento. E o programa Pauta Aberta está chegando ao fim e nós vamos deixar aqui uma mensagem pra aquele dia que você está triste. Nós vamos conhecer aí a história do Avete. O Avete é um menino de seis anos e ele é cego, mas isso não impediu dele aprender a tocar piano e, detalhe, cantar uma música do grupo britânico Queen. A você é o nosso muito obrigado e até amanhã. Lembrando que você pode rever este programa e as nossas reportagens no canal do YouTube da TV Evangelizar. Obrigada pela sua companhia. Nós te esperamos amanhã. Tchau. 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 Tchau.